Música Fala com o nosso querido DJ Chega aí Opa Seu Valdir Chega aqui no Seu Valdir Com essa câmera aqui Isso Tá no ponto Vamos lá Tá no ponto Pode ler Nossa querida cantora maranhense Ana Torres Que mora em Paris Está com um novo CD Voa Voa lá Paris Voa lá Paris Que ela interpreta grandes clássicos Grandes clássicos Uma música francesa em ritmo brasileiro Este trabalho será lançado agora em janeiro Em New Morin Em Paris, Paulinha Um dos hits que a galera já está tocando Em todas as rádios do mundo É GTM Voa non plus Essa música vai especialmente para Chibé É a cara dele Chibé garoto Que show, hein? Que show, hein? Olha, esse já é sucesso Para a gente tocar na nova FM Menino Gomes É a nossa querida Ana Torres Lembrando que está chegando aí Ano novo E chega A Rádio Nova Do Maranhão Demais, né, gente? Sucesso aí da nossa Ana Torres Beijo bem carinhoso Feliz ano novo Para quem está em Paris Para quem está na Alemanha, na França Ah, tá bom A Rádio Nova 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 A Rádio Nova